Essas mesmas pessoas, representando o Colégio Municipal, a Associação de Moradores, a Igreja, o Colégio Estadual, o CEMEI. É bom que até lá a gente já tem resposta, até ver quem está disposto mais a estar participando. A gente já vai poder fazer esse movimento para ver quem são os voluntários e tal. Então eu vou fazer o contato com a Emily para a gente não marcar um dia que ela não possa. Então eu faço o contato com ela, defino o dia, uma reunião assim de uma hora para fechar. Então acho que é importante nós vermos os espaços também que dispomos aqui da escola. E é importante que ela esteja. Alguma dúvida? Então obrigado pessoal. Ficou certo, Adriana, para o dia das mães? Ficou para o dia 11. É um café, acho que já foi falado na outra reunião, eu não estava presente, sobre o café que eles querem fazer para homenagear as mães pessoal da CEMEI. Vai ser realizado lá na sede da Associação de Moradores. Vai acontecer no sábado. Pois é, daí a Adriana ficou assim. É de nós fazermos as 15 horas com a palestra e 16 horas uma homenagem às mães, um café. Como é? As 15 horas? 15 horas a palestra e 16 horas a confraternização. E a ideia seria de ter uma dupla, uma banda, uma coisa para cantar, prestar homenagem. Infelizmente o coral, eu não sei, aliás, como é que ficou? Você ficou de ver com o Paulo? Eu estou aguardando a Sandra entrar em contato com o Paulo e marcar, como é que pode... Só que é um detalhe, nós demos violão, uma série de coisas para a escola, né? Aí se tiver pessoas em condições de usar esse equipamento, dá um showzinho, seria ótimo, né? Os próprios adultos podem cantar. Tem visto o coral de adultos aqui na região? Eu não sei, eu não posso falar. Ele está perguntando do teu filho, ela tem um filho que é músico. Ele pode ser criado, né? É uma dúvida, né? É pau também, que é músico. Mas ele pode estar tão comprometido na igreja que ele não... Que o coral de adultos une a comunidade, né? E é fácil de fazer. Na verdade, o Paulo se dispôs a montar... Teria o apoio do nosso Clube Lions aí, entusiastante. A Sandra que tem que ver o dia, as crianças, o dia, quando tiver... Então você quer que a Sandra ligue para o Paulo? Isso, eu passei para ela ligar. O seu filho, ele tem o que mesmo? Ele é músico de seta mesmo, muito músico de seta mesmo. Tá, e haveria condições deles fazerem uma apresentação esse dia para as mães, uma homenagem? Daí teria que ver com eles, né? Porque ver a agenda deles, que nem sábado, o Paulo que eu fosse ajudar na igreja, sete horas ele não for. Sábado nós temos o primeiro a comunhão. E ele tem compromisso, né? Ele tem que ver com a agenda dele, né? Daí eu passo para o Adriano, que eu sou um compadre, eu sigo. Tá, como é que é o nome? Júnior Miguel Vieira Adriano, você pode bolar o coral da Associação dos Moradores, hein? Júnior Miguel Vieira Daí vão ficar dois corais. É dobra Cristiano e Miguel Não, tem, sempre tem alguém que entende, né? Cristiano e Miguel É Qual é o telefone? Ah, adequado a nossa pergunta Alô? Eu teria que ligar para o Cristiano Eu ia... Obrigado.